O que é a smile é assim Eu sei que você grava as cenas do botão Mas o meu artista é fudido, mano É fudido Você vai gravar aqui um feat com o botão Ninguém vai ouvir o botão Mas até para o botão você tem que se esforçar um pouco Porque ele está mesmo em outro nível Mas quem é o artista? O replay Ainda estou a conversar Qual é a conversa que nos ouve? Tá bom, entra então As faladas conversam nos ouve As conversam lá lá Escondem aí, vamos deitar? Não, esse não está a deitar, esse é o calçado de botão Para fazer o que então? Para fazer o que então? Senta só, senta Não, não, não Senta só, traga aqui as coisas Senta só Depois rir Cumprimenta aqui as pessoas Cumprimentar as três e dá-lhe rir Cumprimenta as pessoas Como então? Eles são toscãs Estas ladrando Estas soca com as pessoas Cumprimenta aqui as pessoas Esse é o botão Esse é o botão Esse é o smile vou te dar um beijo reply você vai pedir participação pode ser arrogante me pedir o que vai fazer me pedir vou pedir é que está me pedindo me pedindo só com a expressão temos que ver a verdade olha o jovem novo talento não, não ele não é novo talento ele é o cantor que está a fazer furor está a esfurar jovem nesse momento está a internacionalizar sua carreira vai assinar também uma produtora americana daqui a pouco ele está mesmo subido uma produtora americana não, uma produtora americana não me falaste está quase você está americano jovem as pessoas estão com a expressão botão vou só pedir para ele dar um trecho só para o smile ver qual é o beat que vai encaixar nessa música para fazer o beat com o botão lança um pouco da estrofa não, lança vocês falam um bocado não manda eles cantar as primeiras manda eles cantar olha não 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 nem para o male nem para o male não, nem para o male eu já ouviu os botões as cantãs já estamos aqui, com as pessoas que fazem os produtos vamos gravar vamos gravar você precisa saber como é a música só um trecho para ele também criar, não vou soltar a voz, vou só usar uns mix sim, são uns essa é a parte do intro rapaz, eu não sei como é que será isso, mas contudo, sabe mas você quer aconselhar o teu cantor, ele tem que ser mais humilde humilde, jovem, estás tonto, não estás conseguindo atuar, né a pessoa só se canta, que você anda a esgravar com ele, que não está esguenta rapaz, calma, foi forte não sei se você entendeste o intro, está em um nível aceitável, ele fez o do re mi fa sol la si do sim mas não jogou muito sim mas ele já está entendendo o beat que vai colocar e botão, qual é a estrofa que estás a pensar vou, vou, tenho que analisar, porque como estás a dizer que é forte já, 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 já tá se esfazer o esboé, vai analisar para coadres, olha as pessoas vai analisar, vai analisar, jovem cheia os botões, tu está mais quem? cheia os botões os bocados é fama, está a estrapalhado você quer que deu um merdi vocês perdeu um merdi, não é, já, 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 já... vai analisar, ele não pode não, ele é o escadar, ele não as traza, não as traza não, as pessoas do que as traza já, 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 já fala já, já, já eu vou, só dar uma chariã de coisa a pensar, vai ser a participação com ele Sim. E temos que ser diretos, não é? Botão! Desculpa! Botão, desculpa lá, Smiley. Desculpa, não é? Desculpa, não é? Respirar é o meu merda! Botão! Fora! 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 Bota os contras lá fora! Botão, você não é nada! Botão, Smiley, peço desculpa. Mas o teu cantor tem que ser reeducado. A gente volta no outro dia. Está bem, está bem. Obrigado, irmão. Estamos juntos. Desculpa. É complicado, é complicado. Não é nada.